Olá, meus alicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre gêmeas idênticas que têm o mesmo noivo. Isso mesmo. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. Conhecidas como as gêmeas mais idênticas do mundo, Ana e Lucy de Cinque, foram pedidas em casamento pelo mesmo homem, Ben Pine, em um reality show no canal TLC. Pois bem, o fato de elas dividirem o mesmo homem, isso não é novidade, tem muitas mulheres que fazem isso. Segundo elas, elas não fazem homenagem, ou seja, não ficam os três ao mesmo tempo. Ele fica com uma em um momento, em outro momento fica com outra. E isso parece que foi bem acordado aí entre o casal. Tanto é que, segundo elas, quando ele beija uma, depois ele tem que beijar outra. Quando faz uma coisa para uma mulher, faz uma coisa para a outra. Segundo, esse sujeito é bem aí corajoso, né? Porque é muita energia que você gasta para manter um relacionamento. Imagine dois relacionamentos. Então, olha, palmas para ele. O que me chamou a atenção nessa reportagem, na realidade, foi o finalzinho dela. Que fala assim, ó. Além de dividirem a mesma cama e de usarem looks idênticos, as irmãs também querem engravidar juntas para continuarem fisicamente parecidas. O plano é engravidar por fertilização in vitro. Ana dará início ao procedimento e logo depois será a vez de Lucy. As gêmeas zelam tanto pela aparência idêntica que já gastaram o equivalente a 2 milhões para ficar mais parecidas. Gastaram 2 milhões de reais para ficar uma mais parecida com a outra. Eu vi aí uma clara crise de identidade. Elas parecem que são uma pessoa só e querem ser uma pessoa só. Não houve separação na identidade delas, sabe? Elas não se veem como indivíduos únicos e singulares. Isso é um grande problema. Porque me parece que a vida inteira dessas meninas, tudo que elas fizeram é juntos. E até o mesmo homem elas querem dividir. Então, a questão não é nem só o homem. A questão é toda a história de vida delas. Onde gastaram dinheiro para se parecer mais uma com a outra. Onde querem engravidar juntos. Eles provavelmente fizeram tudo desde a infância juntas. Então, seria interessante essas duas irem para a terapia. Para começar um processo de separação da individualidade. E elas criarem a sua própria personalidade. Porque quando eu li isso, eu falei, nossa, que coisa incrível. Elas querem fazer tudo junto. Querem engravidar junto. Querem ter o mesmo homem. Fazem plástica para ficarem idênticas. Eu achei extremamente patológico, sabe? Olhando assim, vendo essa reportagem. A gente até se assusta. E a questão dela ficar com o mesmo homem é só consequência aí. De toda a história pré-gressa que ela já vem construindo e fazendo. E provavelmente isso também foi fomentado pela família. Quando você tem gêmeos na família. Tudo bem, de vez em quando vestir roupa igual. Mas é interessante os pais começarem a deixar o filho livre para decidir o que ele gosta mais. Qual tipo de estilo que ele gosta, de roupa. Não ficar forçando as crianças a se vestirem igual, a fazer tudo igual. Porque eles não são iguais. Eles nasceram no mesmo dia. Um nasceu primeiro que o outro. Tem sua semelhança, obviamente, quando a gente fala de gêmeos idênticos. Mas ninguém é igual a ninguém. Até a nossa digital é diferente. Só o fato de ele ter um nascido primeiro, o outro vindo em seguida, já muda tudo. São indivíduos completamente diferentes. E fomentar isso é patológico. Espero que um dia elas façam terapia, meu. Essas meninas não precisam nem dividir o mesmo boy. Sem falar na questão que dividir o mesmo homem também é problemático, né, gente? Em vários aspectos. Eu nem vou entrar nesses detalhes. Não é questão de preconceito. Cada um faz o que quer da vida. Eu sempre vou afirmar isso. Se você quer, vai lá e faz. Contando que não seja criminoso. Só que existem vários fatores aí que impedem a pessoa de viver a plenitude no amor quando você divide uma pessoa, né? É muito complicado isso. Pelo menos na minha visão, tá? Respeito quem pensa diferente e espero o respeito aí de você que tá atrás da telinha em troca também, né? No caso delas específico, ficar com o mesmo homem foi apenas resultado da sua patologia, da sua falta de identidade, da sua falta de individualidade. Agora, dividir o mesmo homem, se tá tudo bem pra eles, se eles se sentem confortáveis com isso, tudo bem. Mas nesse caso em específico não foi legal devido a todo o histórico delas de dividirem tudo, de serem iguais e de... Enfim, gente, eu acho que vocês entenderam aí o meu ponto de vista. E você, de caso, o que você achou dessa história bizarra? Me deixa aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui em inscrever-se. Apenas um clique em você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais e eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau!